Hoje mais uma final do Fute 7 e Feminino. Aqui ao meu lado, ele, o Valo Arte, com essa categoria brigando para que o futebol venha a acontecer. Marcelo, quantas equipes começaram aí? Nós começamos com sete equipes e resolvemos não fazê-la tão rápido. Botamos um grupo único, todas contra todas, classificamos as quatro melhores para a semifinal e hoje chegamos na final com 120 gols em toda a rodada. Temos a artilheira da competição com 10 gols que pertencem à Sermub, que é a Isa. Então foi uma competição que brilhantou mesmo, né? A gente já vinha pensando nisso e principalmente no crescimento do futebol feminino. A federação esse ano bateu o recorde de times inscritos, foi nove clubes inscritos. Hoje na competição do nosso maior campeonato que a gente tem, que é o Campeonato Estadual de Campo da Federação, então já é algum espelho do que a gente vem fazendo para o futebol feminino durante esses anos, né? E veio a brilhantar hoje com essa grande final entre a Sermub e São Francisco. 120 gols é um número que deve se respeitar aí no futebol feminino, no masculino principalmente, mas no feminino que vem crescendo aí. Isso e foi 23 partidas, né? A gente teve uma média de 5 gols por partida, né? Dividindo os 120 por 23, então foi uma boa realização. Muita gente vê, como você falou, o futebol feminino, hoje ele vem crescendo não só a nível de Acre, mas a nível nacional. Então o Acre também está proporcionando isso a essas meninas. E a gente pode ver aqui que tem um bom público hoje, né? Tem um bom público, né? Já era esperado o masculino, quem acompanhou o masculino viu o público que deu e o feminino também está dando um bom público nessa grande final. Agora, Marcelo, a gente pode dizer que foram duas equipes merecedoras de chegar à final? Houve outras melhores que tropeçaram? Como é que a gente pode fazer uma avaliação dessa fase agora de final? Eu acredito que chegou as duas melhores equipes. Nós tínhamos grandes equipes também, né? Que é o Rio Branco, que sempre participou de grandes competições. E o Real Sociedade, que hoje se tornou Galvez. Então a gente está aqui hoje com dessas novas equipes. Nós temos seis equipes, das sete equipes. Nós temos cinco equipes que vão disputar o Campeonato Estadual Profissional da Federação. Então é isso que a gente diz. A luta está valendo a pena. Com o apoio do nosso governo do Estado do Acre, através da Secretaria Estadual de Educação. A luta está valendo a pena. . 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 Alane, explica aí esse troféu aí pra quem não tá sabendo aí. É, graças a Deus, pra honra e glória dele, né? Tamo aí como melhor goleira, com muito esforço, dedicação, apesar de todas as dificuldades, de ter enfrentado muitas barreiras, né? Pra chegar até onde a gente chegamos, e graças a Deus aí, levando como melhor goleira aí, e sendo campeão do Fute 7. Fala pra nós dessa competição, a satisfação e a alegria. Estreia um campeonato com título aí? Ah, pra mim é uma emoção muito grande, né, até porque participo aí do futebol feminino há muito tempo, mas não tive a honra de levantar nenhum título. Esse foi o primeiro, e se Deus quiser, será de vários. Estreia com eles campeões aqui no Fute 7. É um privilégio, né, poder trabalhar com essas meninas, são as meninas bem esforçadas. Lembrando que elas não são remuneradas em nada, e a gente faz tudo por amor, elas vêm, se dedicam ao treino, e pra nós, da comissão técnica, é um prazer trabalhar com elas. E aí, apresenta esse troféu pra nós aí de campeão, que agora que a gente tá conseguindo, depois de tantas fotos. É, com certeza, tá aqui o nosso troféu, a gente tá muito feliz, né, galera? Foi muito difícil conseguir, mas a gente conseguiu, né? É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!